Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender aqui como formar a escala maior de uma maneira bem simples e prática. Então vamos lá, por exemplo, nós temos aqui escala maior. A escala maior é composta do que? Nós precisamos apenas gravar isso aqui, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Bom, então vamos lá, se a gente tiver em mente essa sequência, é fácil formar qualquer escala, certo? Então, por exemplo, nós vamos formar aqui a escala de, a gente vai pensar em uma escala, nós vamos formar aqui a escala de Ré maior, por exemplo, certo? Então a escala de Ré maior como seria? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, certo? Então vamos lá, a primeira nota da escala de Ré é o Ré. Então nós vamos colocar aqui Ré, Ré. Qual que é a segunda nota da escala de Ré? A segunda nota da escala de Ré é o Mi, certo? Então nós vamos colocar aqui a segunda nota da escala, o Mi. Pronto. Agora nós temos que analisar, de Ré a Mi tem quantos tom? Para quem já estuda um pouco de música já sabe. De Ré a Mi nós temos o quê? Um tom ou meio tom? Então de Ré a Mi, o pessoal que já estuda um pouco de música já sabe. De Ré a Mi nós temos um tom. Então nós vamos colocar aqui, um tom. Aqui, um tom. Então o primeiro de tudo, da primeira nota para a segunda tem que ter um tom. Então nós temos aqui, um tom. Agora da segunda nota para a terceira tem que ter mais um. Então a segunda nota é Mi. Qual que é a terceira nota depois do Mi? Ré, Mi. A terceira nota é um Fá, não é isso? Então vamos colocar o Fá aqui. Fá. Só que agora nós temos que analisar. De Mi a Fá tem o quê? De Mi a Fá tem o quê? Tem um tom ou meio tom? Então de Mi a Fá tem meio tom, não é? Então não podemos colocar. Então não pode ser Fá aqui. Porque da segunda nota para a terceira nota tem que ter um tom também. Da primeira para a segunda tem um tom. Então está certo. Da segunda para a terceira tem meio. Mas não pode aqui. Está falando que tem que ter um. Então para ter um tom aqui, da segunda para a terceira, eu tenho que fazer o quê? Acrescentar o sustenido, não é, gente? Queria estudar um pouco graçado ali. Então acrescentamos o sustenido aqui. Agora sim, de Mi a Fá sustenido, nós temos o quê? Um tom. Certo? Então Ré, Mi, Fá sustenido, um tom. Agora da terceira nota para a quarta nota tem que ter o quê? Metade de um tom, semitom. Certo? Então nós temos Ré, Mi, Fá. Agora nós temos o Sol, que é a próxima nota. A quarta nota. Então vamos colocar aqui Sol. Sol. Agora de Fá sustenido a Sol, nós temos o quê? De Fá sustenido a Sol, nós temos meio tom, não é verdade? Porque de Mi para Fá tinha meio. Colocamos o sustenido, ficou de Mi a Fá sustenido um tom, como estava pedindo aqui. Agora de Fá sustenido para Sol tem meio. O Fá sustenido chegou mais perto do Sol. Então nós temos meio tom aqui, que é o que está pedindo aqui, ó. Semitom agora. Então de Fá sustenido para Sol tem meio. Então nós vamos colocar aqui meio. Certo? Agora depois do Sol, nós temos Ré, Mi, Fá, Sol. Depois do Sol, o que nós está vendo? Depois do Sol vem o Lá, né gente? Então vamos lá. Lá? Lá. Certo? Agora nós temos, de Sol a Lá nós temos o quê? De Sol a Lá nós temos um tom. Certo? Que é o que está pedindo aqui, ó. Então está correto. Pode Sol a Lá um tom. Certo? Ré, Mi, Fá, Sustenido, Sol, Lá. Agora qual é a próxima nota? Depois do Lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O Si agora, né? Então vamos lá para o Si. Agora, analisar aqui. De Lá a Si nós temos o quê? De Lá a Si nós temos um tom também. Ó, um tom. Certo? Então, por enquanto, está acontecendo. Você não está pedindo lá em cima, ó. Tom, tom, semitom, tom, tom. Certo? Então vamos lá. Continuando agora. Ré, Mi, Fá, Sustenido, Sol, Lá, Si. Agora qual é a próxima nota? Seguindo. Ré, Mi, Fá, Sustenido, Sol, Lá, Si. O Do agora, né? Agora nós temos o Do. Agora, do Si para Do nós temos o quê? De Si para Do. De Si para Do nós temos quantos? Meio tom ou um tom? Si para Do nós temos meio, né, gente? De Si para Do tem meio tom. Então, não podemos colocar meio aqui, ó. Porque nós temos que ter Tom, Tom, Tom. Aqui só tem Tom, Tom. Faltou um Tom aqui, ó. Certo? Para combinar aqui, ó. Então, se está faltando do Si dessa nota aqui, nós temos que colocar um Tom. Para colocar um Tom aqui, o que a gente tem que fazer? Acrescentar um Sustenido no Tom. Certo? Agora sim, ó. Certo? De Si a Do sustenido nós temos um Tom. Certo? Agora, do Do, nós temos agora Ré, Mi, Fá, Sustenido, Sol, Lá, Si, Do sustenido. Agora, a próxima nota. Qual que é a próxima nota? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Agora, termina com o Ré. Então, vamos lá. Terminar com o Ré agora. A Ré. Aí, ó. Agora, de Dó sustenido a Ré, nós temos o quê? Dó sustenido a Ré, nós temos um Semitom, ó. Meio Tom. Viu que interessante que fica? Então, nós temos meio Tom aqui, ó. Então, ficou o quê, ó? Tom, Tom, Semitom. Tom, 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 Semitom. Tom, Tom, Semitom. Tom, 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 Semitom. Acabou. Então, essa é a reta para a gente formar a escala maior. Certo? Então, ficou fácil agora. Da primeira nota para a segunda, nós temos que ter o quê? Um Tom. Aqui, ó. Primeira para a segunda, um Tom. Segunda para a terceira, um Tom. Terceira para a quarta, Semitom. Da quarta para a quinta, Tom. Da quinta para a sexta, Tom. Da sexta para a sétima, Tom. E da sétima para a oitava, um Semitom. Certo? Então, aqui a gente fez o quê? A gente fez a escala de Ré maior. Certo, pessoal? Então, vamos fazer uma outra escala agora. Partindo de uma outra nota. Então, vamos partir aqui do Sol, por exemplo. Vamos fazer a escala de Sol. Então, vai ficar aqui. Sol. A escala de Sol. A sequência da escala de Sol. Seria Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Certo? Então, vamos lá. Começando aqui. Sol. Qual foi a segunda nota depois do Sol? A segunda nota depois do Sol é o Lá, né? Agora, de Sol a Lá. Nós temos o quê? De Sol a Lá. De Sol a Lá, nós temos um Tom, né? Então, vamos dar um. Agora, depois do Lá. Que nota vem? Sol a Si. Certo? De Lá para Si, nós temos... Para quem estuda um pouco de música, já sabe, né? De Lá para Si, nós temos um Tom. Agora, a próxima nota. Sol a Lá, Si. Sol a Lá, Si. O Dó, terceira, Rá. Quarta nota. Certo? De Sol para Lá, um Tom. Está igual em cima. De Lá para Si, um Tom. Igual. Agora, de Si para Do, tem que ter o quê? De Si para Do, nós temos o quê? Nós temos meio, né? Não é isso? Si para Do, meio. Que é igual em cima lá. Então, vai ficar meio aqui, ó. Certo? E agora? Qual é a próxima nota? Sol a Si, Dó. Próxima nota aqui. Que nota que é? Para o Ré, né? De Dó a Ré, nós temos o quê? Um Tom, né? Está igual em cima lá. Certo? A próxima nota agora. Sol a Si, Dó, Ré, Mi. Próxima nota, né? Mi. De Ré a Mi, nós temos o quê? Um Tom lá. Igual. Está igual em cima. A gente pode ter essa como base. Depois, a próxima nota. Sol a Si, Dó, Ré, Mi. Fá. Fá é a próxima. Aqui. Certo? Agora, de Mi a Fá, nós temos o quê? De Mi a Fá. De Mi a Fá, nós temos o quê? Meio Tom, não é isso? De Mi a Fá, meio. Aqui tem que ter o quê? Tem que ter um, como está dizendo lá em cima. Certo? Tem que ter um. Então, para ter um, a gente coloca o quê? O sustenido. Colocou o sustenido. De Mi a Fá sustenido, agora tem um. Certo? Agora, nós temos Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Fá sustenido. E para finalizar, nós temos o quê? A próxima nota aqui é o Sol. Agora, de Fá sustenido para Sol, nós temos o quê? Semitom. Aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Semitom. Certo? Então, aí nós temos duas escalas. Nós temos a escala de Ré, né? E a escala de Sol. Certo? Sempre entendendo o quê? Que a escala é formada. A escala maior é formada. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Certo? Ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. E assim por diante. Aí, a gente pode formar qualquer outra escala. Certo? Vamos formar agora a escala de Mi, por exemplo. Vamos fazer a escala de Mi agora. Então, vamos lá. A gente vê de Ré, Sol. Vamos fazer o de Mi. Mi. Certo? Vamos colocar todas as notas do Mi agora. Vamos colocar as notas do Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi. Certo? Então, vamos lá. Da primeira nota para a segunda, tem que ter o quê? Um tom, né? Um tom. De Mi para Fá, nós temos um? De Mi para Fá, não temos um, né? Não temos um aqui. De Mi para Fá, a gente tem meio. Então, o que a gente tem que fazer? Sustenido. Para subir a nota ficar mais aguda. Agora sim, de Mi para Fá, sustenido, nós temos um. Agora, a gente coloca um aqui. Certo? Agora, de Fá sustenido para Sol, nós temos o quê? Nós temos meio, né? Mas tem que ter uma lá em cima. Então, a gente coloca o outro sustenido aqui. De Fá sustenido para Sol, sustenido tem o quê? Tem um. Certo? Agora, da terceira nota para a quarta, tem que ter meio. Terceira nota para a quarta, sempre tem que ter meio. Aqui, da terceira nota, Sol sustenido para lá, nós já temos meio. Nós já temos meio. Então, nós colocamos aqui meio. Certo? Depois, da quarta nota para a quinta, uma, duas, três, quatro. Da quarta para a quinta, tem que ter um, né? Aí, de lá para Si, nós temos um. Certo? E agora, da quinta nota para a sexta, tem que ter quanto? Tem que ter um. Nós temos como referência essas daqui de cima. Tem que ter um. De ré a meio, tem um, claro. E agora, de Si para a dó aqui, nós não temos um. Temos meio. Então, o que tem que fazer? Como a referência pede um, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o quê? Acrescentar o sustenido. Pode ficar? Si e a dó sustenido tem um agora. Então, empatou lá. Pode ser. Agora, da um, dois, três, quatro, cinco, seis. Da sexta nota para a sétima, tem que ter um. Da sexta para a sétima aqui. Nesse caso, abaixo aqui, dó sustenido para ré, nós temos o quê? Meio, né? Se dó sustenido para ré tem meio, nós temos que colocar um sustenido aqui, ó. Agora, ficou um. Certo? Agora, da sétima nota para a oitava, tem que ter meio. Certo? Aí, tem que ter meio, tem que ser e tom. De ré sustenido para mi, nós temos o quê? Nós temos meio. Certo, pessoal? Na escala de mi maior que nós temos, ó. Na escala de mi maior, nós temos. Mi, fá sustenido, sol sustenido, lá. Si, dó sustenido, ré sustenido e mi. Certo? Isso porque a gente está respeitando esse padrão aqui, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Certo? Então, com esse padrão, nós vamos formar qualquer outra escala. Certo? Então, vamos fazer mais uma escala. Vamos fazer agora... A gente fez a de ré, de sol, de mi. Vamos fazer a de lá agora, vai. Vamos fazer a escala de lá. Vamos fazer a escala de lá agora. A escala de lá, eu vou colocar mais embaixo para não ficar muito apertado. Lá. Então, nós vamos colocar lá, si, dó, ré, mi, fá, sol e lá. Finalizar aqui, ó, e falar a mão. Certo? Então, vamos lá. De lá para si, nós temos o quê? De lá para si tem um tom, né? Então, está igual lá em cima. Então, tudo bem. Agora, da segunda nota, ou seja, do segundo grau para a terceira, da segunda nota para a terceira nota, tem que ter um. De si para dó aqui embaixo tem um? Não. Tem meio, né? Então, nós temos que colocar o sustenido aqui, ó. Si é dó sustenido, tem um. Agora, da terceira nota para a quarta, tem que ter um semitom. A terceira nota. Essa é a terceira nota para a quarta. Dó sustenido para ré, já tem um semitom. Então, aqui já tem meio, ó. A gente coloca meio. Agora, da quarta nota para a quinta nota, nós temos que ter um. De ré para mi tem o quê? Se é para mi tem um. Certo? Agora, da quinta nota para a sexta nota, nós temos que ter um. Agora, dessa quinta nota, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, que é o mi. Da quinta para a sexta, nós temos meio aqui, ó. A gente tem meio, então, não pode. Temos que colocar o sustenido aqui, ó. É assim que forma a escala. Mi, a faça sustenido, tem um agora. Está respeitando lá, ó. Tom, tom. Certo? Tom, tom. Falta mais um tom aqui, a gente já sabe. Da sexta para a sétima nota, tem que ter um tom. Então, se da sexta nota para a sétima tem que ter um tom, de faça sustenido para sol, tem meio. Então, nós temos que colocar mais um sustenido aqui, ó. Agora sim, faça sustenido para sol, sustenido tem. Certo? Agora, da sétima nota para oitava, está pedindo um semitom aqui, ó. Então, vamos lá. Meio. Sol sustenido para lá, tem meio. Olha que interessante que fica, ó. Tudo baseado nesse padrão aqui, ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Aí, ó. Lá para si um. Si para do um. Si para do sustenido um, né? Agora, do sustenido para ré, re. Ré para mi um. Mi para fa sustenido um. Fa sustenido para sol sustenido um. Sol sustenido para lá. Meio. E aí, a gente fez a escala de lá maior. Certo? Então, aí, nós temos a escala de lá maior. Vamos terminar. Vamos fazer mais uma escala agora. Vamos terminar com a escala de si agora. Então, vamos lá. A gente, sempre que vai formar a escala, pode formar assim, dessa maneira aqui, ó. Paralelo aqui, ó. Usando esse paralelo. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a escala de si agora. Si, nós vamos colocar aqui, ó. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Oh, foi sumindo. Si. Certo? Então, vamos lá. Da primeira nota para a segunda, nós temos T1. Tem 1 aqui. Si para dó. Si para dó, não. Então, vamos lá. Sustenido. Agora sim. De si para dó sustenido, nós temos 1. Certo? Si para dó sustenido, 1 tom. Da segunda para a terceira, tem T1. Dó sustenido para ré. Tem medo. Vamos sustenir outra vez. Aí, agora tem outra vez, ó. Da terceira para a quarta, tem T1. Aí, primeira, segunda, terceira. Para a quarta, meio. De ré sustenido para mi, tem meio. Certo? Agora, da quarta para a quinta, tem T1. Essa é a quarta nota, ó. 1, 2, 3, 4. De mi para fá, tem meio, né? Então, temos que colocar o sustenido aqui, ó. Para ficar igual lá em cima, ó. 1. Certo? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Da quinta nota para a sexta, tem T1. Agora, da quinta nota aqui, faz o sustenido para sol, tem meio. Mais um sustenido aqui, ó. Para ficar 1. Certo? Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da sexta nota para a sétima nota, tem T1. Sexta nota é sol sustenido. Para lá, tem meio. Tem bom mais sustenido. Olha o quanto sustenido nós estamos colocando nessa escala. Sol sustenido para lá sustenido tem, certo? Agora, da sétima nota para o oitavo, semitom, né? Lá sustenido para si. Nós temos meio. Certo? Então, aí nós temos o quê? Nós temos a escala de si maior, certo? Na escala de si maior, nós temos o quê? Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sá sustenido, Lá sustenido e si. Certo, pessoal? Então, é dessa forma que a gente pode formar as escalas maiores, certo? Nessa aula de escala maior. Sempre lembrando desse padrão. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Aí a gente faz qualquer escala. Certo, então, pessoal? Então, é isso aí. Então, a gente montou aqui a escala de Ré, de Sol, de Mi, de Lá, Mi, Si. Certo? Então, essa foi a aula de escala maior. Falou então, pessoal? Então, se você estiver gostando da aula, dê um like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, certo? E a gente pretende sempre continuar com as aulas de música aqui nesse canal. Canal Professor Ademir. Falou então, pessoal? Então, não deixe de se inscrever no canal Professor Ademir. A gente pretende sempre continuar com as aulas. Falou então, pessoal. Valeu. Até a próxima.